Olá a todos vocês, mais uma vez aqui algumas pessoas perguntaram o seu programa Teologano o programa Teologano vai te vender uma parada porém estou fazendo aqui aos poucos com você um pouquinho de alguns assuntos e hoje eu quero estar falando sobre que tipo de matéria Deus usou para criar o homem se vocês não sabem, por incrível que pareça Deus usou a matéria a arte, a essência, a vida, o que seja, dos anjos isso mesmo que você está ouvindo Deus quando foi criar o homem, segundo a Bíblia segundo a Bíblia, tá? segundo a Bíblia, diz a Bíblia que Deus criou o homem do pão da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente isso é o que diz a Bíblia porém existe alguns, algumas pessoas que dizem algo além do que está escrito na Bíblia e não é teólogo não, tá? não é teólogo não, isso não é teólogo não são pessoas descabidas de conhecimento bibliográfico, científico são pessoas que vivem de uma loucura são pessoas que vivem em contos de fadas pessoas que vivem em histórias da carochinha do Papai Noel, são esses tipos de pessoas pessoas que falta ali a razão e lhe falta o conhecimento pessoas que tenham uma perspicácia pessoas que usam a lei da persuasão ou da eloquência para ludibriar a mente dos incautos pessoas que usam títulos e começam a inserir alguns diálogos algumas pregações, algumas ministrações dizendo que fazem uso da conjectura mas não fazem uso da conjectura procuram fazer de palavras, de frases, de orações, de efeitos uma verdade absoluta e me chama a curiosidade algumas pessoas que dizem isso, afirmam isso categorizam essa expressão afirmando que Deus ao criar o homem o primeiro homem, Adão Deus usou da essência dos anjos da matéria dos animais o que seja, ajuntou tudo e surgiu você você surgiu você não é o que eu digo é o que os doentes dizem os loucos dizem o que chama mais atenção é que as pessoas não param para questionar o conteúdo que essas pessoas dizem não e pelo contrário se você questiona o que essas pessoas dizem você é tido, sabe como o que? como herége você não é herége porque você está criticando ou julgando o valor daquela informação pelo contrário você tem que deixar o negócio porque isso é verdade tem gente que vive disso dessas ilusões dessas fábulas dessas mitologias ainda mais quando a pessoa tem um título eu vou estar colocando aqui um pedaço de um vídeo de um camarada que em dois anos consecutivos no ano passado em 2014 e nesse ano de 2015 ele afirmou a mesma coisa eu pensei que isso era mentira não, mas não era em dois eventos consecutivos um no ano passado e um nesse ano o camarada me afirmou a mesma coisa que não passa de uma palela se alguém acha o que eu ensino é heresia então gente o que esse cara está ensinando é verdade absoluta vejam aí para vocês verem o que o camarada ensinou e Deus passeando pela terra ele tem uma ideia brilhante essa ideia que vai mudar o mundo pergunte qual para mim foi uma espécie de sonho pergunte qual uma visão pergunte qual foi algo muito lindo pergunte qual Deus teve uma ideia ele enfiou a mão no céu e pegou a essência dos anjos enfiou a mão na terra e pegou a essência dos animais numa mão ele tem espírito e eternidade e sabedoria na outra mão ele tem terra e aquilo que termina aqui porque começa aqui e Deus resolve juntar o eterno com o passageiro agora que a matéria está pronta Deus levanta ela e diz eis aqui a mais bela de todas as criaturas alguém sabe de quem eu estou falando aqui? então murcha a barriga estufe o peito olha para o sermão e diga assim não está gostando não diga é de você que ele está falando bobão vou repetir Deus cria a mais bela de todas as criaturas você 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 o grande criador sentado bom primeiro vocês viram a cor da camisa que ele está a camiseta branca vou voltar só para vocês verem esse aqui foi no passado vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem aí tá e você vê que todo mundo se manifesta olha só todo mundo acredita piamente e ninguém julga isso aí eu pergunto cadê os tais dos teólogos que participam desse evento por que nunca se manifestaram nas redes sociais para debater essas lambanças aqui vocês não tem capacidade não não tem coragem não lhe falta o que para vocês questionarem julgarem e até escolhi um camarada disso num mega evento desse depois fica um monte de gente aí na internet dizendo que eu sou heredito camarada desse aqui fala um monte de asneira história da carochinha e tem gente aplaudindo saindo reteté e tudo mais vamos criar vergonha na cara de vocês né seus pseudos teólogos esse evento aqui olha um grande evento desse dizem que um monte de teólogos tudo em cima do pulpo e ninguém fala nada pelo contrário levanta né levanta da cadeira levanta a mão da glória que não sei o que não passam tudo de uns vagabundos para aceitar uma lambança uma lambança dessa e não questionarem não indagarem nada e o camarada tanto que não foi indagado que o camarada chega no outro ano que foi esse em 2015 ensina a mesma merda e todo mundo come dessa bosta hã? o que que é isso? vou dar play aqui o grande criador sentado no trono teve uma visão e a visão consistia em um experimento e o experimento era mais ou menos esse o que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e misturasse a essência dos animais irracionais se eu fundisse tudo em um corpo só se eu colocasse corpo alma e espírito no mesmo lugar o que aconteceria se eu juntasse a terra os cinco sentidos e a inteligência eu não sei se Deus pensou muito ele diz que não sabe se Deus pensou muito mas olha o que ele vai falar agora eu vou perguntar para ele porque se ele tivesse naquele momento se ele Deus tivesse naquele momento olha só se ele Deus tivesse tivesse naquele momento o que? vou voltar aqui para vocês ouvirem depois eu sou hereto olha só quando eu chegar no céu eu vou perguntar para ele porque se ele tivesse naquele momento a plena consciência do que ele estava fazendo eu não sei se ele tivesse se Deus tivesse a plena consciência do que ele estava fazendo gente do céu segundo a bíblia de vocês Deus não tem plena consciência do que ele faz não? aplaude aí agora vocês aplaude o que é maravilhoso então quer dizer que o Deus da bíblia de vocês não tem plena consciência daquilo que ele faz ou seja Deus não sabe os riscos do que pode acontecer Deus é burro então Deus de vocês é burro segundo o pastor Marco fez esse ano Deus não tem plena consciência daquilo que ele fez vou voltar de novo preste atenção eu não sei se Deus pensou muito quando eu chegar no céu vou perguntar para ele porque se ele tivesse naquele momento a plena consciência do que ele estava fazendo eu não sei se ele teria continuado com o plano porque o que Deus cria agora é a raça mais incrível do universo é uma raça que tem dentro dela o céu e a terra é uma raça que tem a eternidade e a vida passageira é uma raça que tem Deus dentro dela mas também tem terra dentro dela Deus pega o espírito a alma e o corpo junta tudo e o resultado você Deus pega o espírito a alma e o corpo e o corpo junta tudo e nasce você está escrito isso? na sua bíblia quando Deus criou o homem está escrito isso? está? você não entendeu o resultado foi você bom gente esse é o resultado que é uma porcaria que é um lixo tá? bom vamos para a bíblia será que Deus o acriado fez isso? vamos ver Gênesis 2.7 então formou formou o Senhor Deus o homem do pó da terra pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente primeiro é que aqui no versículo Gênesis 2.7 não aparece a expressão rua tá? não vamos lá em Hebraico vou ler aqui pra vocês tá? vai dizer Adonai Elohim Reti Ha'adam tá? Yafar Min Ha'adamá Va'ipah Be'af Be'apaif Nish Mat Ha'im Va'iri Ha'adam Va'iri Ha'adam Lenefesh Ha'iyah não tem nem rua aqui tá? aqui não existe a palavra Espírito aqui em Gênesis 2.7 na formação do corpo aqui depois nós vamos ver o que que é vamos lá analisar um pouquinho formar o que que é formar o verbo Yatsar que é formar foi usado pelo Deus egípcio não é um conceito só bíblico não tá? antigo tá? que é o que num formando os seres humanos a partir da roda do oleiro que o verbo Yatsar é utilizado como também formar quando o oleiro transforma a matéria ao vaso etc e tal a ideia do homem feito do barro ou terra aparece em registros babilônicos mas é de fato universal e permeia todo o antigo testamento os babilônicos falavam do homem como uma criatura como uma mistura de argila e do sangue de um Deus os egípcios declararam que o homem que os homens tinham almas como os deuses da mesma forma prometeu e fez o corpo do homem do barro e deu-lhe vida com centelhas divinas falam um pouquinho do pó e a fara que o homem foi criado do pó da terra é mencionado em muitas partes do antigo testamento as referências a ideia também é comum fora do antigo testamento o épico de Gilgamesh mais antigo do que vocês imaginam conta como a deusa Aruru criou Enkidu da argila monumentos egípcios retratam o deus Kinum formando o homem a partir do barro os mitos clássicos dizem que prometeu criou o primeiro homem do solo e da água é evidente que Gênesis faz uso de uma tradição muito antiga da criação do homem há uma vivente que quando vocês falam Nefesh Raya seria Nefesh Raya esta frase é usada dos animais terrestres e aves também não é só do homem se não é uma particularidade do homem esse vocábulo não é dos animais também em Gênesis 1 20 é também usada de criatura do mar o vocábulo Nefesh é um dos mais comuns no antigo testamento e tem uma vasta gama de significados quando você deseja o pessoal uma caráter entre outros o vocábulo Nefesh aqui não é um constituinte da natureza humana não é mas a personalidade como um todo supõe-se ensinar que a alma Nefesh surge através da união do princípio da vida universal é o que alguns acreditam Ruach não é Ruach não é Ruach é Ruach você tem um Reish você tem o Shurek você tem um patá furtivo você tem a poção de reta aqui então é Ruach tem um patá furtivo então não é Ruach até esse mesmo não é Ruach não conhece nada de Hebrak nem de Prolun você vai errar mesmo se conhecesse não falaria tanta merda como falou com a estrutura material que é Bassar que é carne nenhuma dessas ideias é expressa nem Bassar nem Ruach é mencionado enquanto Nefesh não é aplicada a um elemento separado do ser do homem mas de todo homem em posse de poderes vitais está aqui as referências bibliográficas diferentes de muitos por aí que falam, falam, falam não me dá o fundamento se quer fica aí falando um monte de viadilha por aí bom parece não haver alusão a um ser imaterial no homem a vitalidade é comunicada por Deus por intermédio do sopro nas arenas do homem o qual a respiração é um sinal de vida a respiração é um sinal de vida e acabou ao mesmo tempo o fato de Deus comunicar sua própria respiração ao homem marca a dignidade do homem acima dos animais a expressão sopro de vida se repete unicamente no capítulo 7 versículo 22 onde se denota a vida animal e não há nenhuma razão para supor outro significado aqui está certo? então o ser humano segundo a Bíblia não foi criado da essência da matéria de anjo de coisa em cima nenhuma e o Deus da Bíblia que eu saiba que eu leio não é um Deus incapacitado de alguma coisa não não é um Deus que deixou de pensar alguma coisa não sabia da responsabilidade não sabia do que aconteceu no futuro mas para isso aí é isso daí então sabe o que me deixa mais aqui atribulado mais indignado é que pessoas que tem um QI um certo conhecimento o camarada vai no ano prega uma merda dessa vem nesse ano de novo e prega a mesma merda e vocês aplaudem que negócio é isso aí? é isso que eu quero entender poxa se fosse o meu caso nossa se passasse pelo meu crime nunca mais voltaria vai voltar para a faculdade meu filho vai voltar a estudar para me ensinar umas besteiras como verdade absoluta como verdade absoluta então para você refletir um pouco tome cuidado com os ídolos com os grandes pregadores que você diz os grandes pregadores os grandes homens de Deus os ungidos de Deus tome cuidado quando você começa a titularizar demais porque vai sair tanta asneira tanta porcaria e que você vai comer e nem mal nos seus não vai precisar porque você já vem comendo há anos sabe por que você faz isso? porque você não precisa de conhecimento você não precisa estudar você precisava do que? da revelação do Espírito Santo essa é a revelação do Espírito Santo isso é o homem espiritual aquele que recebe as revelações de Deus é isso aí é isso que vocês estão vendo um monte de asneira ainda querem me colocar para comparar com os lixos desses sucesso a todos vocês não se esqueçam quer esses bolsos aqui? entra no meu site www.profifabiosabino.com.br e lá você aí sim lá você vai encontrar materiais que tem fundamentação e não esses lixos e essas papagaias um abraço até a próxima tchau tchau tchau